O primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, reuniu-se na segunda-feira 27 com o seu homólogo da Organização da Juventude Moçambicana, Braços Vinil, da Afrelimo, com quem consultou estratégias para a resolução dos problemas da juventude. Crispiniano dos Santos integrou uma delegação chefiada pelo secretário do Birol Político do MPLA para as Relações Internacionais, Manuela Augusto, que representou o presidente do MPLA, João Lourenço, nas comemorações dos 60 anos de existência da Afrelimo e nos 47 da Independência de Moçambique. O primeiro secretário da JMPLA classificou o encontro de positivo. As relações bilaterais foram devidamente alinhadas e para nós constitui uma enorme satisfação se termos em conta que a JMPLA e a OJM são organizações juvenis de partidos libertadores que desempenham uma grande função para o desenvolvimento dos nossos dois países. Ainda de acordo com o Crispiniano dos Santos, a busca de soluções para os problemas que ainda afligem os diferentes segmentos juvenis em Angola e Moçambique deve ser uma constante. E a JMPLA e a OJM vão continuar de mãos dadas porque são o braço longo dos nossos dois partidos que devem desempenhar a sua função com muita responsabilidade, espírito de missão para podermos dar resposta satisfatória àquilo que são os ideais do nosso partido, confiado às suas organizações juvenis. Já para o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, Silva Livon, é dever das duas organizações continuar a imortalizar os dois partidos. Para a Fralimo e o MPLA são partidos irmãos, partidos libertadores e nós, a juventude dos nossos partidos, temos o dever de continuar a imortalizar os nossos partidos, tanto trabalhando na angariação de mais membros, trabalhando na estratégia eleitoral para que o MPLA e a Fralimo continuem a vencer as eleições nos vários processos que se seguem. Desde os primórdios da sua existência, a Fralimo e o MPLA reuniram-se com frequência para trocar experiências de combate no teatro da guerrilha, impressões sobre a evolução da luta de libertação nacional nos dois países e coordenar as suas ações na frente de luta diplomática, chegando mesmo a ter estruturas conjuntas em dar e xalão. Ambos os partidos são membros da Internacional Socialista.